Maurício Ulisses Gomes Araújo, 20 anos, Túlio Gil dos Santos, 19 anos, Gisele Cristiana da Silva, 19 anos, todos presos pelo grupo de operações Comando de Ação Rápida e Força Tática da Polícia Militar em Rondonópolis na noite da quarta-feira em uma residência no residencial Matias Neves. Eles foram detidos pelos crimes de tráfico de drogas, falsidade ideológica, receptação, direção perigosa de veículo na via pública e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Oficial da Polícia Militar, Força Tática, Tenente Melesco, tem as informações relacionadas a essas prisões. Tenente, como que originou as prisões dessas pessoas? Como que foi o trabalho do CAR e Força Tática? A ocorrência deu início através de um informe da Agência Regional de Inteligência do 4º Comando Regional, que sabendo da gravidade possível deste crime, repassou as informações para a 14ª Companhia Independente de Força Tática, que acionou duas equipes suas do Comando de Ação Rápida e uma equipe de Força Tática, deslocar até o local, no Matias Neves, com a suspeita que haveriam seis armas de fogo e uma quadrilha lá, que faz roubos na cidade, rouba comércio, rouba residência e tráfico de drogas, estaria no local. Chegando no local, foi presa inicialmente essa moça aí que foi apresentada aí. Feita a busca domiciliar, foi localizado essa espingarda GAUGE-12, que provavelmente foi usada aí no roubo do supermercado na cidade nessa semana, e um revólver 9mm, uma pistola 9mm. Como confirmou essa informação que haveria mais armas, foram localizados vários tipos de munições nessa residência. Munição de 380mm de pistola, munição de revólver 38mm, munição 357mm também de revólver, além das munições dessa GAUGE-12. Posteriormente, dois outros indivíduos chegaram na residência, né, para dar apoio, possivelmente, né, às vezes é um olheiro, uma pessoa que vem dar um apoio ali, que faz parte da quadrilha também, que participa dos roubos de toda essa ação com relação ao tráfico de drogas também, que foi localizado na residência ainda aproximadamente meio quilo, né, de passa-base lá, de cocaína, além de uma porção de maconha. Então, essa quadrilha envolve, pratica vários crimes, né, na cidade, e três foram pegos dessa vez aí, pela Força Tática. Tenente, a Polícia Militar não tem dúvidas, até porque a gente está mostrando aqui a imagem da escopeta, a espingarda que estava dentro da residência, e há relatos de muitas vítimas de assaltos ocorridos aqui na cidade que informam que o autor do crime usava a arma longa. Essa espingarda aí, GAUGE-12, ela é bem característica, até por ser de fabricação nacional, modelo da CBCI, facilmente reconhecida pelo circuito de imagens, né, desse estabelecimento comerciais, desses roubos que foram realizados na cidade aí. Então, foi possível identificar que foram utilizados, possivelmente, desse roubo recente do supermercado aí e outros dois roubos na cidade, né. Então, a gente acredita aí com essas informações, com o boletim de ocorrência sendo entregue aí, e o fechamento dessa ocorrência pela equipe de Força Tática, que durante o inquérito policial, possa se resolver esses outros crimes de roubo, né, e que eles sejam punidos, né, realmente por esses outros crimes, além dessa informação de quadrilho e do material que foi apreendido nessa data aí. E até em se falando, Tenente, numa sequência eventual desta investigação, as pessoas que, porventura, estiverem vendo a imagem dessas três pessoas que foram presas e identificar em algum crime de roubo, inclusive há relatos também da presença de mulher em assaltos ocorridos aqui na cidade, procurar a Delegacia de Roubos e Furtos para formalizar as denúncias. Exatamente, né, essas pessoas podem ser arroladas no próprio inquérito, né, como vítimas, né, fazendo a sua denúncia, dando o seu depoimento, e o delegado que estiver investigando vai, vai ajuntar, fazer a juntada nesse processo, né, para que esses suspeitos que foram detidos, e os que ainda estão foragidos, mas já foram identificados pela equipe de inteligência e pela Força Tática, que a gente ainda está na busca desses suspeitos. É, Tenente, uma imagem que chama a atenção é a grande quantidade de moedas que foi encontrada dentro da casa. O senhor acredita que essa moeda seja oriunda do quê? Produto de roubo nas residências? Provavelmente roubo a estabelecimento comercial, né, que costumam manter essa quantidade aí para trocos, né, facilitar, principalmente supermercados, né, material que eles levam do gofre, né, geralmente, né, então só de quantidade de dinheiro aí foram mais de R$ 900 recuperados aí também. Quem tiver mais informação pode continuar repassando para a Polícia Militar, vai ser apurado pela Agência Regional de Inteligência e, possivelmente, posteriormente repassados para a equipe especializada, né, até porque seria um crime de maior potencial ofensivo, né, então demanda uma técnica melhor, equipamento mais preparado e policiais treinados para atender esse tipo de ocorrência, que é o caso da nossa Força Tática.